Primeiro Jornal, com Bento Rodrigues. Boa tarde e bem-vindos. Começamos este jornal com o rosto do caráter, da coragem e da lucidez. A coragem de ser o primeiro futebolista em Portugal e um dos poucos no mundo a abandonar um jogo depois de ouvir insultos racistas. O caráter de desafiar os que o tentaram travar, sem perceberem que já não era sobre um jogo de futebol, nem sobre o resultado, mas sobre o que nos define enquanto civilização. A lucidez de saber que este é o momento que define um homem, que esta atitude vai muito para lá de um estádio que tem impacto nas ruas, nos bairros, nas vidas dos que sofrem insultos racistas todos os dias. Agora, a notícia. O futebolista do Porto Marega abandonou o jogo de ontem com o Guimarães, depois de ser alvo de insultos racistas por adeptos do Vitória. Ainda foi travado por colegas e adversários e acabou mesmo por ver um cartão amarelo.